Um ótimo dia. Gustavo, assunto do dia é de fato essa inflação dos Estados Unidos, a repercussão dos dados do mercado. A gente também viu as bolsas americanas acelerarem depois dessa divulgação dos números, principalmente a NASA, que como eu falei agora há pouco, engatou uma alta de mais de 2%. Como que você avalia esse dado e também a relação com as perspectivas para as empresas americanas depois desse CPI? Perfeito. A relação é direta. Se o CPI de agosto também for mais baixo, a previsão é que vai ter uma pressão do mercado para que o Banco Central Americano reduza o ritmo de alta de juros, não faça um 0,75 no dia 21 de setembro e faça assim um 0,5, caso isso aconteça. Os dados de inflação após o mercado de trabalho forte são praticamente no cenário ideal, o sonho de consumo do presidente americano. O mercado de trabalho não desaquece, a inflação mesmo assim desaquece adiante. Porém, tem alguns pontos que eu acho que são relevantes. A inflação desacelerou muito por conta de preços de energia, uma queda de 4,6 no mês, e a gente sabe que realmente é um dos principais vilões das inflações na Europa, nos Estados Unidos, boa parte do mundo, no Brasil também. Esses preços devem ceder nos próximos meses, com as coisas não escalando em termos de guerra, mas, porém, eles são uma parte da inflação, eles não são a totalidade. Se você tirar todos os itens de alimentos e a energia dos preços de hoje, da inflação, ela ainda estaria em 5,9 na comparação anual, o que é bem acima da taxa de 2%, que é a meta da inflação americana. Só a parte de moradia, que é quase um terço da inflação, ainda está em 5,7, subiu 0,5 no mês. Ou seja, existe esse choque de energias e alimentos que foram também bem puxado, bem iniciado na Rússia com a Ucrânia, mas você retirando o choque ainda tem um desafio do Banco Central pela frente, o que pode reprecificar talvez momentos de cortes de juros que são discutidos para o ano que vem. Legenda Adriana Zanotto